O novinha tem um sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica O novinha tem um sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga É só você abrindo as pernas, pulando, pulando, pulando Pulando, 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 pulando pra catar Você tá pulando, 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 pulando Pulando pra catar, você tá pulando Pulando, 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 pul Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha, tão sensual Desce e desliza em cima do pau E faz o favor, vem relaxa e mexida É só você abrindo as pernas Pulando, 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 pulando pra catar Você tá pulando, 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 pulando pra catar Você tá Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí E aí